Festas e Eventos TV, um oferecimento de Calvície tem solução. Clínica Dr. Pedro Macluff-Biberg, membro da Sociedade Internacional de Cirurgia de Restauração Capilar, realiza a novíssima técnica FUE. Não necessita de corte nem pontos. Indolor, 673384-6283. Moda na rua em plena 14 de julho, um grande evento que você começa a ver agora. Um evento que convida os clientes a virem fazer suas compras no centro de Campo Grande. Esse é o Moda na Rua, que parou a rua 14 de julho com uma programação cheia de ações culturais, desde workshops, espaço kids, até uma exposição com estandes montados ao ar livre. Uma iniciativa do Conselho do Comércio Central da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, que contou com o apoio da Fundação Manuel de Barros, Sebrae, Prefeitura da Capital e outras entidades. O conselho foi criado dois anos atrás, agora a gente está com energia, conhecimento, contato suficiente para estar montando um evento. A gente já vem brigando ao longo desses dois anos pelas iniciativas do Reviva, a questão da retirada das fachadas. E agora era o momento da gente fazer alguma coisa para o cliente, não só para o empresário, que por enquanto eram nossas brigas e reivindicações. Então, é a devolução para os nossos clientes e é o primeiro de muitos. Então, nós estamos desenhando aqui um modelo de evento que vai ser usado para outros, talvez até menor, enfim, mas mais contínuos. O objetivo é resgatar o prazer dos clientes irem ao centro da capital, mostrando as vantagens que esse shopping ao céu aberto pode oferecer nas compras, descontos e em produtos diferenciados. Surgiu como ideia de movimentar essa região, trazer as pessoas para cá, para ver que aqui não é só comércio, aqui as pessoas podem vir, conviver, podem passar um dia agradável com a família. Além disso, poder comprar. Então, o evento Mola da Rua é para isso, é para atrair as pessoas para o centro de Campo Grande, para eles verem que o centro não morreu, o centro está muito vivo e está querendo que eles venham para cá. O público ainda acompanhou uma palestra sobre visagismo com o especialista Carlos Cruz, da Colorizo Hair, que trouxe várias dicas de como valorizar o visual. Durante as ações, quem passava pelo local também pôde participar de vários sorteios, com brindes das lojas participantes. Oportunidade para os lojistas, que conseguem promover suas marcas e criar uma maior proximidade com os consumidores. Aqui tem que acontecer mais eventos para poder a gente divulgar o centro da cidade, com a loja, 14, 13, que é maravilhoso, né? E teve até uma transformação. Ana Paula Moreira participou de uma seleção e foi escolhida. Ganhou um tratamento completo do cabelo aos pés, com um banho de loja no valor de 5 mil reais. Um presente inesperado para mudar de vida. Mudou tudo. Estilo, moda, cabelo, tudo. Tudo mudou. Para apresentar a nova coleção Primavera-Verão, nada melhor que um desfile, que trouxe as últimas tendências da estação. Muitas opções em confecção, com as lojas Cia da Moda, Heringue, Mega Jeans, Cooperativa da Moda, Regina, A Toalha e Festa, E Doce Delírio. Teve ainda muitos modelos de óculos da Ótica Diniz, Pares de aliança da Casa das Alianças, E ainda bolsas e sapatos da Anitta Schultz. É um evento muito importante para mostrar que nós, no centro da cidade, também temos roupas legais, bacanas e acessíveis para todo mundo. Então, acho que é muito importante valorizar o que a gente tem, tanto no centro, quanto no shopping. Então, esse evento mostra para a sociedade que nós temos como atingir todos os públicos nas lojas aqui do centro. Um incentivo que faz desse polo comercial um ambiente agradável para fazer suas compras. Tem muita gente que vem aqui e não sabe o que compra, né? Aí tem muitas lojas aqui que oferecem tudo o que você pode comprar, você pode fazer um look legal. Os consumidores ainda puderam curtir um show do cantor Fábio Catanante. Eu quero agradecer a sua visita aqui no nosso site e lembrar que você pode curtir também o nosso Instagram, isso mesmo. Entre nele, curta e fica por dentro de todas as festas e eventos que acontecem por aqui. Tchau, tchau.